E a pesca é uma das atividades, uma das principais atividades econômicas das cidades banhadas pelo rio Xingu no Pará. E também um grande atrativo para o ecoturismo na região, que em breve vai receber a usina hidrelétrica de Belo Monte. Aproveitar este potencial turístico está no plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. O rio representa para mim uma beleza fantástica, tudo de belo que tem no mundo é o nosso Xinguzão. A paixão de Oscar pelo rio Xingu revela a importância da atividade pesqueira para a região. A pesca artesanal, feita com linha e anzol, é uma das principais oportunidades de emprego e renda da população ribeirinha. A pesca para mim é tudo, se eu não pescar, para mim eu morro dentro de casa de preguiça. Tem que estar todo dia no rio, eu gosto de pescar, adoro pescar. No Xingu, há cerca de 4.600 pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca. Mas a pesca amadora, que não é voltada para comercialização, também é muito comum por aqui. E é uma das modalidades de ecoturismo que mais crescem no país. Numa volta com o barco, nossa equipe também encontrou pescadores mais aventureiros. Eles mergulham até 15 metros para pegar peixes ornamentais. A gente mergulha aí no fundo do rio, né? Aí eles ficam, quando é muito escuro, a água fica fora, em cima da pedra. A gente pega esse daqui e prensa ele e pega com a mão. E não é muito perigoso? Não, não. Ele é até pequeno, né? Não faz medo. A pesca esportiva também atrai milhares de turistas todos os anos para a Amazônia. Só que no rio Xingu, em Altamira, cerca de mil pessoas de todo o país participam de um torneio de pesca de pacu de seringa, que acontece na época da cheia do rio, normalmente no primeiro semestre. É um evento que já é tradição e também faz parte da Paratour, né? Que é um evento turístico realmente aqui no nosso município. O município quer apoio para melhorar o acesso à cidade e atrair mais turistas. Ações previstas no plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Com essa parceria com o governo federal, com certeza o nosso objetivo é expandir mais essa questão do turismo, principalmente a turística de pesca esportiva aqui no nosso município. E com a construção da usina de Belo Monte, o Ministério da Pesca acredita que a produção de peixes também vai ser valorizada. Nós vamos investir principalmente na aquicultura, na criação de peixes. Para se ter uma ideia, se pegarmos 1% do lago, nós poderemos produzir 90 mil toneladas de peixes. Então o lago também é uma oportunidade econômica para essa região. A gente espera que com a barragem, fechamento de 5, 6 anos que ela vai ter, que quando eles abrirem isso, aquele peixe que era pouco, com certeza na época já tem bastante e ele vai começar a aparecer. É bom para o pescador.